Ave, ave, sempre virgem Santa Maria Mãe do verdadeiro Deus Senhor do céu, Senhor da terra És o templo do Deus vivo És do amor, revelação Oh, que mãe nosso lamento És auxílio e compaixão Nada me entristeça Nada me preocupe Estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Ave, ave das Américas Mãe carinhosa A teus pés, oh mãe, chegamos Os teus filhos mais pequenos É de luz teu santuário É sagrada esta colina O amor nos trouxe a ti És mãe, senhora e menina Nada me entristeça Nada me preocupe Estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Nada me entristeça Nada me preocupe Estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Ave, ave, ave mensageira Vinda do céu Tu ensinas o caminho E a verdade que liberta Ao teu coração trazemos Nossa angústia, nossa dor És saúde, és consolo És carinho, és amor Nada me entristeça Nada me preocupe Estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Nada me entristeça Nada me preocupe Estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Ave, ave, flor de Deus Jardim florido Teu amor faz brotar rosas No deserto que há em nós Dá-nos mãe a tua bênção Faz docer tua mensagem E em nós vem imprimir No dia a dia No dia a dia Tua imagem Nada me entristeça Nada me preocupe Estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Doce mãe de Guadalupe Nada me entristeça Nada me preocupe Estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Doce mãe de Guadalupe Ai dazen Doce mãe de Guadalupe Sechou muis de Guadalupe Doce mãe de Guadalupe Estou no teu olhar Donde hai